Então esse daqui é o ultimo local do vídeo pessoal, olha só que foda aquela plaquinha E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Esse vídeo de hoje pessoal é muito especial, pois como vocês podem ver eu estou no mapa né Que tem muita gente esperando esse mapa ficar pronto Só que eu não estou alone aqui, estou com o Cobain, mais conhecido como postador lá na página do Projeto Canixa Pelo nome de Brian e pelos mais conhecidos como Cabassos Bem E aí Cabassos Bem? Cagada, eu já estou gravando velho, como assim? Estava soltando um barro ali Pô velho Deixa eu limpar aqui velho, você vai ver a sujeira não Tá de boa, vou esperar Pronto, agora vamos continuar E aí Cobain, como é que tá? Tá de boa, tá de boa, tá tranquilo O mapa tá pequeno, mas tá indo Vamos explorar então amiguinho Vamos, dá uma volta aqui Pera aí, deixa eu te dar uma olhada aqui Onde é que tu cagou cara? Não tem nem vaso aqui Esqueceu, só ficando mano, não precisa de vaso não Só ficou o cheiro ali no lugar Tá bom, vamos lá Cara, o mapa aqui ó pessoal, tá muito bom Eu tô rodando a 50 FPS aqui gravando Então, meu Deus, tá melhor FPS aqui do que no mapa padrão do GTA Sanders Eita Esse feedback aí tá da hora então Tá bom Também que quem tem FPS bom nada devagar Sério? Eu acho que sim cara Porque o nada devagar, quem tem FPS bom, é ruim nada mais rápido Nossa Não sei porquê Eu acho que deveria ser o contrário Porque Acho que é por causa assim, a água tem um efeitozinho, tá ligado? Aí quando a pessoa tem um FPS ruim, ela trava e o personagem meio que esquece que tem esse efeito E ele vai mais rápido, acho que é isso Puta merda Baixar os FPS então na hora de nadar Sim E olha só que legal pessoal, o efeito que é quando a gente olha pro sol Tipo, fica um clarão assim, muito foda Eu não tinha visto em outro servidor, foi tu que fez esse script aí? Não, não, não É o Eiter do GTA mesmo É do GTA mesmo, nossa Nunca tinha visto O que a gente usa Não é mod não, é só chegar lá e botar a hora que tu quer Às vezes fica um sol da hora, às vezes não A gente perguntou se esse rombo aqui era varável Tô vendo que é É né É Eita Só vi o tiro passado Tipo, pessoal, a gente vai te gravar um vídeo assim Vou comer, vou te dar uma arma Aí a gente pegou e me deu esse rifle aqui E deu pra ele uma M4, né Super equilibrado, qualquer coisa assim Se acontecer uma treta Não, não é Não é porque eu tô com rifle, tá É porque ele está com M4 Ah, rapaz Baixar, é uma honra É uma honra estar podendo gravar aqui Nesse projeto enorme Que tu tá fazendo um tempão já Tá ficando muito bonito, velho E, nossa Vamos gravar mais aí Vamos, vamos Próximas ilhas aí, tá convidado Pô, valeu, cara Tá louco, tá muito bonito esse mapa Obrigado É, uma coisa aí que eu quero deixar claro Que não tem data de lançamento não, né É a mesma coisa que Tu tá construindo uma casa Aí tu tem cimentos Tem um monte de coisa Mas como é que você vai saber Quando vai terminar ela Ah, é verdade Pode encontrar Como é que eu posso dizer Alguma Algumas pedras no caminho, né Alguma coisa aí Pra ter que arrumar e tal Ó, eu vi esse lugarzinho aqui Numa fotinha na fanpage É Ó, aqui tem tudo banheiro Banheiro químico E o banheiro do Coben Que é o banheiro de madeira É, madeira aí pra pobre Madeira aí pro cientista Vim estudar a nova raça aqui O que mais tem aqui no mapa É banheiro espalhado, né Ai, velho Não sei o que que deu É porque eu coloquei no banheiro Não, eu tô brincando É umas casinhas de madeira pessoal Não sei explicar Então, vamos começar com as perguntas aí Tu já respondeu uma Antes de eu fazer mesmo, né Então, vamos pra outra A gente já viu, né Eu digo a gente Nós, pessoal Que acompanha aí O teu projeto pela page Que tu já refez o projeto várias vezes, né Pra tentar melhorar, sim O desempenho dele no PC Das pessoas Que não tem um PC muito bom E como é que é isso Tipo, começar tudo desde o zero pra ti É bom Ou é meio que cansativo Ter que repetir tudo o que tu já fez É diferente Não é cansativo É, por exemplo Quando eu fiz o primeiro É, uns objetos Tipo aquele banheiro Essa caixa de água ali Casas Entendeu? Sim Mas quando eu troco de projeto Pra um outro estilo de mapa Eu simplesmente Ou às vezes eu uso Os mesmos objetos Que eu tinha E só faço terreno Mas como é deserto Eu tenho que mudar As texturas das casas Dos objetos Pra deixar um clima de deserto Também meio árido Sim, sim Por exemplo Todos os projetos Que eu fiz até agora Não foram tão grandes A complicação Mais complicada Que tem Foi fazer os objetos Então, como eu tenho bastante agora Não vai demorar tanto Certo O que eu queria Também Essa palmeira aqui Diz que foi o objeto Que mais deu trabalho De ser feito, né Por quê? Sim Eu peguei ele como Uma base Aí eu fui fazendo Folha por folha Pra ficar perfeito Eu demorei bastante tempo Pra terminar ele Peguei ele Era só um tronquinho De nada Com uns vértices Nele Só Mas só isso Sim Mas a gente pode ver aqui Que é muito detalhado As folhas Não tem nenhuma Com nenhum bug Nenhum glitch E tem até coco Ali, ó Vou dar um tiro Ah, não caiu Brincando Daí era cobrar demais, né Era pedir demais Imagina Imagina assim, ó Pô, tô com fome Não acho Não acho comida De pega e dá um tiro Aqui no coco Cai no chão Um coquinho ali Daí tu come Nossa, cara Você acaba de dar uma ideia Revolucionária, hein Pois é Sem querer te dar uma ideia, ó É Quem sabe, né Dá uma de índio ali Já sobe uma em cima do coco também Que nem aquela propaganda Daquele desodorante Do Da Como é nome daquele cara Que faz o pai Do todo mundo O Julius É, o Julius Não sei, cara Que o cara dá um chute Não é ele que dá um chute Mas tem um cara que dá um chute Num coqueiro E decai um coco Na mão do cara É bem coisa de Propaganda norte-americana mesmo Bora lá pra próxima ilha Bora A maiorzinha Então Essas ilhas assim Desse tamanho Vai ter bastante Ilhas menores Assim Espalhadas Sim E quantos veículos A gente pode ver Que os objetos Novos, né Foram todos Tu que fez Ou alguns Tu pegou já Como base Tipo a palmeireira Do DayZ Comentão do DayZ Entendeu Terreno eu fiz Textura eu peguei na internet Só procurar no Google lá Textura de deserto E alguns eu fiz Tipo a placa de inscreva-se Que tu vai ver Tu vai fazer no final Entre outros A pedra eu fiz Um arbusto eu fiz Os outros eu tô tentando Pegar do DayZ DayZ não Do Arma 2 Tem o mapa do deserto E o Arma 2 também Sim Não, isso que eu tô achando legal Cara É que eu pude ver Pelas prints lá A gente tá tentando Meio que mesclar Assim Os terrenos Tá ligado Tentando fazer uma área deserta Com o terreno deserto Outras áreas mais Com vegetação Mais rica em vegetação Sim E isso Nossa Vai ficar muito foda Já tá ficando foda É Ainda vou fazer cidade grande Vou tentar fazer É Um aeroporto Tem uma ilha em andamento Que eu tô tentando fazer Com um aeroporto Uma cidade grande Tamanho de balota Mais ou menos Eita E o mais incrível disso tudo É que tu faz tudo sozinho Cara Então tu dedica Quanto tempo Quantas horas por dia Tu dedica pra fazer O mapa de canixa Cara Tem dia que eu fico o dia todo Tem dia que eu fico assistindo O programa da Fátima Tem dia que Eu fico Convertendo os objetos Novos pra ver Pra dar mais Inspiração Na verdade Se eu fazer O mapa só com o objeto Repetido Começa a ficar chato E desanimar Claro E as vezes eu tento Criar ou converter Alguma coisa Sim, sim Vamos pegar Vamos lá Ó pessoal A gente não é A gente não é Como eu posso dizer Racista Porque o Coben Tá jogando ali Com o personagem negão E eu tô aqui Com o Com o Flango Cara Tu acredita Que eu me perdi No meu próprio mapa Eu não sei Onde é que eu tô Eu não lembro Peraí Ah lá Tá as caixas d'água Os carros estão ali Ah tá certo Há quanto tempo Tu tá nesse novo projeto Aqui Cara Acho que Não faz nenhum mês Puta merda Olha só A quantidade disso De objeto Que já foi posto O mapa E o tamanho Que isso aqui tá Tá louco Esse chão aqui Foi cagado Eu achar ele Eu tava brincando As texturas do Do DayZ Passei Eita que chão louco Olha Aí eu peguei Ele botei aqui Foda hora Ah esse aqui eu vi Num vídeo De uns caras Que jogam lá DayZ Sim, sim Reconheci Tem mais algumas casas Um trash ali Uhum O que ele me diz Aqui é um banheiro Cara Que é especialista Em banheiro Olha cara Esse daí é uma É um celeiro É um celeiro Pra vaca mediana Tá ligado Eu falei A primeira merda Que vem na minha cabeça Aqui Vaca mediana Vaca mediana Aqui não pesa muito Tá ligado Olha lá Tem um prédio Lá na frente Olha pessoal Eu botei o Draw Distance Em 100% Então vocês podem ver Numa qualidade muito boa Como é que tá o mapa Eu peço perdão Pelo meu PC Ser uma carroça ruim Porque se ele fosse melhor Eu podia botar as texturas Tudo no máximo E daí Ficaria melhor ainda O que já tá bonito Aqui Sabe que eu não entendo O que É porque tem uma vareira No deserto Ah ué cara Pode ser que algum dia Fique frio Sei lá No deserto de noite Não é frio Faz sentido Faz sentido Agora tu abriu minha mente Eu tava pensando Eu como sou retardado Deserto de dia faz Eu sei que teu sonho É entrar nesse prédio Vai Esse prédio tá pedindo Pra eu entrar nele Ah tu me fez uma Uma printzinha lá E postou na fanpage Com a logo do MTDZ Vamo lá então Ai O prédio tesouro Bom Aqui Meu FPS baixou Ele baixou bem pouquinho É sim Vai ficar Vai ficar vizinho Vai ficar vizinho Nossa Olha só cara Puta que pariu Tudo Tudo Não posso dizer Com colisão Aplicada Meu Deus Que foda Na verdade O prédio Todo Não é Tipo O móvel Já O prédio Ele é vazio Eu botei No mapa editor Os móveis Eu vi As postagens Estou acompanhando Bastante Porque é uma coisa Que eu também espero Tá ligado Eu e muitas pessoas Esperamos pra poder Jogar no mapa Assim Que não Derruba Assim FPS Tá ligado Nossa É um sonho Como é que se sente Sendo o cara Que tá Inovando O MTDZ Ah Eu me sinto Me sinto bem Recebendo bastante Feedback Cara Uma coisa que eu gosto É postar lá A pessoa dizer E-mail Que da hora Que tá ficando Espero que Poder jogar logo Entendeu Sim Eu gosto disso Mas Eu fico até triste Quando eu troco de projeto Porque eu acabo Porque eu acabo deixando O ar de Ah O cara tá trocando Nem liga pra gente Claro que eu ligo Eu boto o player Em primeiro lugar Mas é claro Se eu não botasse Eu estaria fazendo Servidor com base E ganhando dinheiro Mas eu não Não tô fazendo isso Tá ligado E tipo Tu tá refazendo Porque tu quer que saia um negócio 100% bom E inovador Tu não quer uma coisa Que saia um tipo Podia estar fazendo Podia estar fazendo Normal como estava Mas ia ficar igual Os que já estão copiando Tá ligado Sim É um diferente Assim Vou entrar aqui mais Nos Nos locais Aqui Penúltimo andar Aqui Penúltimo andar É Porque tem que mostrar O que é bonito Tem que mostrar Aqui que tu tá Decorando Os quartinhos Aqui Agora tá me pergunte Esse prédio Aqui é tão Cheio de sala Penúltimo andar Tá Vamos ver qual que eu tô Aqui Bom tu tá aqui Essa aqui é a sala Que mais tem imóveis Ainda vou botar mais Em outras salas Onde tiver mais imóveis É onde vai ter mais loot Faz sentido Eu acho Sim E daí Nesse prédio aqui Tu vai pôr Loot residencial Ou Algum tipo de loot Seguindo a lógica Dá pra fazer loot Uma classe de loot Só pro prédio Também Pode fazer também Pode escolher O que vai spawnar Olha só velho É muito detalhe Daqui a pouco A Nauf Dog Empresa Do The Last of Us Vou até te contratando Pra fazer Fazer mapa Pros jogos dele Fazer mapa Pros jogos Imagina Tipo Eu tô fazendo um curso Agora Peguei o curso De rotinas administrativas E eu tô feliz Porque eu tô conseguindo Pagar o curso Com o dinheiro Que eu consigo Dos vídeos Tá ligado Cara Isso é uma coisa Muito massa Lá naquele curso Eu vi que também Tem curso Pra CAD Eu não sei se tem a ver Com isso Que tu faz AutoCAD É Isso Tem a ver Com o que tu Isso é diferente AutoCAD é pra mexer Em peças mecânicas E te elaborar Um Peças Entendeu Sim Sim Não é algo Ilustrativo O Autodesk Autodesk 3ds Max Ele é Mais pra visual Tipo Coisas bonitas Assim Não é nada Com cálculo Nem peças Essas coisas Eu vi lá no curso Que também tem O Autodesk Tu usa ele Pra fazer Esses negócios Aqui Sim 3ds Max É o que eu mais uso Pra fazer isso Tem outros tipos De programas Também Criados Pro próprio GTA Mesmo Pra fazer Corrisão Textura Tem o Z Sei lá o que Também Agora me fugiu O nome dele Zemodever Tem o TXD Workshop Nossa Olha só Agora que eu tô Tava correndo Na água Que foda Jesus Cristo Ali Só não tava Pra camperar ali É Jesus Cristo Correndo embaixo Da água Ali Só não tava Por cima Pera aí Que tem um negócio Que você não pode Mostrar pra ninguém Bota a tela preta Aí Tela preta Tá bom Bota a tela preta Tá Eu já vi o que Já me virei aqui Pro pessoal não ver Tá Beleza Vamos dar uma volta De Dodô Aqui Nossa Eu deixei o Dodô Aqui Pega o Dodô Vamos dar um rolé Tu conhece o mapa Não vou dirigir Porque é capaz De bater em alguma palmeira Não Só tem mais um pedaço Que é o Castelara Militar Certo Eu ia botar outra ilha Só que não tava pronto Sim Vou botar o caminhão monstro Aqui Como é que é o nome dele Monster E o foda cara É que tu tá fazendo Assim no teu tempo Tá ligado No projeto E tu tá botando O máximo que tu consegue No teu projeto Tu tá Isso me lembrou Isso me lembrou Uma coisa Velho Tu não se lembrou De nada Quando tu fez isso Ah não Ei Puta merda Cara Ei Brian Tu não se lembrou De nada Quando tu fez isso Não sei Tá Tu tá com uma bike Tá bom Opa Eu tô Tô aqui dentro do barquinho Pode ir Ih Travou aqui Ai Força Pera aí Que eu vou empurrar Aê Aê Vamos lá Tchau Ah Tá bugado Aqui Pera aí Tire mais pra frente Aqui ó Aqui ó Vem cá Vem cá Por aqui eu consegui subir Eu acho Aê Foi Vamos lá É ali na frente É Não sei por que Que a gente Fez um barco Pois é Tipo Ritando a pé Então Como eu tava dizendo A gente perdeu o raciocínio Por causa da Daquilo ali De mudar O veículo Pra outro veículo Essa área militar Que não tá pronta não Mas repara na bagunça Sim Não Mas tá bem Bem feitinha O legal É que tu tá Tendo teu tempo E tu tá fazendo tudo Bem bonitinho Tá ligado Eu não tô vendo Nenhum objeto voando Aqui Nem nada Tu pode ver Que no próprio GTA Sandro em si Tem vários bugs Em Los Santos De objeto flutuando De interior lá Tipo Do inferno azul Que eles dizem Que é embaixo da terra Aparecendo E Não tem nada aqui Velho O cara Não sei como é que eles conseguiram fazer o GTA com bug Cara Foi investido não sei quantos milhões no jogo Pois é Mas eu fiquei sabendo que tipo Eles tiveram com pressa Tá ligado Que eles tinham que entregar em tal data Porque tinha muita coisa que eles queriam adicionar no jogo Que não deu por causa do tempo É o tempo é perigoso O tempo é perigoso Sim Mas tá muito massa Tem mais alguma outra área Que a gente possa ver também Ali é o castelo E tem um lugar secreto Tem túneis e tal Eu vou te levar lá daqui a pouco Vamos lá ver o castelo primeiro Vamos lá então Ó o castelinho Ele é pequenininho É pequenininho É que tu tinha feito uma vez uma conversão de um main grande né É mas aquele lá Tava mal feito O modelo não era legal Mas Ó Mini castelo Vamos ver Eu tava pensando em fazer uma porta aqui Que tu abre quebrando ela Vai ser massa Mas já tem um objeto padrão do GTA Que parece uma porta de castelo Não sei se tu já viu Ah sim Tem também um telhado que você coloca Que ele quebra também Sim sim E o foda é que tipo Onde tem janela É varável tá ligado Não é que nem aqueles objetos que tu pega E daí tu dá um tiro assim Num lugar que Que é uma janela E daí tipo Tira o trava ali Numa frente visível Eita Ó o veículo certo pra agora É esse daqui mesmo Vamos lá O que que eu vou pegar aqui cara Pra te mostrar Como é Que quebra O que tu vai pegar pra Pra te mostrar Pra te mostrar Mesa Esse aqui Aí Olha só Ó caiu Que massa E deu um barulhinho de água Que é que é lá embaixo né É Ah mas esse é o de menos Cara Acho que dá pra fazer um scriptzinho Pra ele sumir depois Que é quebrado Sim Não mas nem te preocupa cara Se deu o de menos É que eu sou perfeccionista demais Se eu não fosse isso cara Acho que o mapa estaria pior Que tudo na palma Pera deixa eu dar G Pera deixa eu dar G aqui Porque senão não vai dar certo Eu vou ficar caindo toda hora O pessoal vai me xingar depois nos comentários Tá deixa eu mudar aqui E como eu tava dizendo lá Naquela parte que a gente tava dentro do 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 prédiozinho O que tu mais gosta é de De ver os comentários né É Isso mesmo Você também tem canal no YouTube Assim como eu E umas coisas que eu mais gosto cara É ver o comentário das pessoas Tipo O que que vocês acharam do vídeo Tá ligado E ver sugestões assim É a coisa mais foda É a coisa mais legal Quando alguém elogia você cara Ah é melhor ainda cara Você fala mal Dá uma tristeza Mas você pode melhorar Sim Por uma crítica muito pesada Assim da cara Levar em consideração Chegamos ao topo do monte de xilide aqui Esse monte de xilide aqui tem Tem ovni que nem lá no GTA V Ah deve ter Pois é cara Tu me deu uma puta ideia agora Olha esse vídeo aqui Tá sendo De ideias Por minha parte Agora vamos pegar mais um Um monster louco Esse é pro momento Vamos ver Esse é pro momento Vamos ver Deixa eu ver Tu vai agora naqueles túneis lá Tu vai mostrar os sistemas de túneis agora É sim Certo Deixa eu pegar um jingle De jingle bell Hoje não você tá me encoxando cara Hã? Tá me encoxando de novo Olha isso Tô parado Ai meu Não sou eu É o Japinha aqui Ele tem linguiça pequena Ele quer ir no outro Que tem a maior ali Imagina que louco cara Chamar o bonde de amigo aí E jogar no mapa do Do cabaços bem Que foda Não empurrou? É a diferença O primeiro projeto Pra esse aqui É que antes era tudo reto Era tipo Pegava um plane Tá ligado Tipo Um chão todo reto Sem nenhum relevo E ia montando Numa atletidora Ficava ruim Porque eu não tinha como saber Como é que era a estrutura Não tinha como fazer um map Pra ele Entende? Entendo Era Porque não ia dar pra ver de cima Já assim eu já posso fazer Exatamente como ele é O mapa E as localizações também Exatas E também tem aquela Se fosse todo reto Daí tu encontrasse alguém de sniper O cara não ia ter onde se cobrir Tá ligado? Agora se tu encontrar alguém De sniper E tiver um relevo na frente O cara pode se cobrir pelo relevo Sim Essa ilha é meio isoladinha Eu não vou botar ela no mapa não Pra ficar tipo lost Primeiro aí Primeiro as damas Primeiro os flangos Vamos lá É Você me deu uma puta ideia agora Vou convertar a menina do Deyze Todas Todas as cores Ah converte aí Que a minha namorada Vai jogar junto comigo Bastante no mapa É Aí você joga de menina Mas de menina E já era Aham Não O pior é que ela curtiu bastante A muita Deyze Ela falou assim Pô amor Quando é que eu poder jogar de novo? Eu falei Ah quando tu vier aí A gente joga de novo Mas ela Joga no PC dela? É Ela jogou no PC dela Só que o PC dela Tipo Ele roda bem o GTA No sempre Tá ligado Mas no MTA Eu fico com medo assim Porque no MTA O FPS fica um pouco mais baixo Daí Acabou dela não conseguir jogar muito bem lá Olha que foda cara Até as cadeiras em cima do É Deu enchente aqui Nossa Cês tu sabe Aqui na minha cidade Dá bastante enchente Acontece bastante isso aqui Bota planta em cima da mesa Criatividade é mil Aí Aí aparece na TV assim Eu sou pobre Não tenho nada Perdi tudo no enchente Pior que é velho Seguido tem isso na TV Mas coitava as pessoas né velho Barra tá louco Foda É foda isso né Pois é Então a gente dê sugestão lá Do coco louco né É Vamos ver se dá pra fazer Vamos conversar com a minha equipe Super bem treinada Da zoeira aí De script Pra conversar com os teus macacos Adestrados aí Ver se Eles conseguem fazer isso Tá Tô brincando tá pessoal Uma brincadeira Plantam bananeira Ou comem bananeira Talvez Agora vamos fazer um X1 Mas do que que eu quero Fazer um X1 Então tá vamos lá Tu tá de X4 Ou eu estou de rifle Não Eu vou te dar uma arma aqui Pra ficar equilibrado Tá bom Tá bom Vai me dar uma Uma pistola Uma coach Ó sabia que ele ia me dar essa coach Bora Agora tá equilibrado Tô cheio dos magic kits também Né Olha É Tu quer ir de sniper? Ah tu que sabes Ó Já recebeu os snipes É só essa ilha aqui que vale Não vale isso aí não Tá bom Vamo ver Vamo ver onde é que eu vou me cobrir aqui Porque Ficar no ponto alto é vantagem Tá Só deixa eu arrumar um negócio aqui Deixa eu pegar aqui Ninguém vai saber o que eu tô fazendo Tu vai usar sniper também? Daí? Vou Tá bom Deixa eu só terminar de fazer o negócio aqui Meu Deus cara Ah não é sniper skin É guile switch Ah tu vai pôr uma guile switch? Deve tirar um pouquinho da saturação né É tirar um pouquinho da saturação Deixar um pouquinho mais claro Então tá me avise quando começar aí Não sei quem sabe aí Pode começar Então tá Vamos lá Tá comigo na mira Tá foi então Valeu Vamo lá Tá hit kill o sniper aqui? Nossa Não 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 Tem que dar dois tiros Tô tremendo as bases aqui Cara eu vi o barco ali Fiquei com medo velho Não sei porquê Fiquei com medo do barco cara Me assustou Onde está o Cobain? Vou tomar um tiro sim Na orelha Você esqueceu que eu sou a de mim hein Não tô brincando Não tô especificando ninguém aqui não Tem ninguém Eita Eita Acho que eu te vi hein Quer saber? Ah não Tá mais errado Quer saber? Aê Quebrou minha perninha hein Fiquei com painkiller Putz Bah meu Ah tu pegou Achei que ia pegar uma Uma M4 Então tá pessoal Agora a gente vai no último local do mapa eu acho Não sei se o Cobain quer fazer mais um Mais um x1 Acabou 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 o local do mapa Acabou então Agora a gente vai ter que jogar de A gente vai ter que jogar de De Hunter Hunter vs Hunter Beleza então Sabe jogar de Hunter? Sei sei Vamo lá Vamo fazer o seguinte daí Eu vi o vídeo do Mr. Leo Que tu fez junto com ele A gente faz o seguinte dessa vez Eu vi que vocês usaram foguete e metralhadora Vamo fazer então só com foguete Bora Que é mais louco Eu vou setar um aqui Eita Fiz errado Olha só É o seguinte Pra Como eu sou a de mim E eu tô setando o veículo Ele não vai funcionar no primeiro que eu setar Eu tenho que setar dois Tá Aceta um carro Depois daí o Hunter já Alvinson Deixa eu pegar aqui Aposto que o pessoal tá comentando aí Aposto que o pessoal tá comentando aí no vídeo já Ah Pratice Podia tá procurando Vendo mais no mapa E fica aí fazendo guerrinha de Hunter com o Cobain Mostrar? Não tem o que mostrar Por enquanto tá pequeno Mas vai crescer bastante Deixa eu ver aqui Só o botão Tá O metralhador é aqui Aqui é o missa Tá bom Podemos ir então? Podemos Vamos lá Ah não peguei Comei ainda Matou Tava dando Tava dando a minha volta Só faltava você Não Tudo muito justo Só toguei o de mim De Hunter E alguém de ti No X1 aqui Mano a mano Tá certo então Então tá Agora a gente vai na última localização aí do vídeo E é isso Voltamos aqui pessoal Estamos no último local do vídeo Olha só que foda A plaquinha especial Que o Cobain modelou Pra pôrmos no final do vídeo Inscrito e inscreva-se Então tu é vacilão Tá esperando o que cara? Se inscreve aí no canal se tu não é inscrito ainda pô Se inscreve aí Senão eu vou abrir o oco aqui Porque eu sou negão Agora Somos todos negões Bem Eu vou fazer até um pé de banana Pra nós aí Não Então tá Cobain Muito obrigado pelo convite Cara Teu projeto tá ficando muito foda E vou te contar uma coisa Cara Teu projeto é o que mais tô esperando Pra sair aí Que fica concluído O mais rápido possível E Nossa Tô muito feliz aí mesmo De ter Sido convidado por ti aí Pra poder gravar um vídeo Pro pessoal Que é inscrito aí no canal Ver como é que tá ficando Esse projeto magnífico Ficou Ai Ficou visongeado com sua presença aqui no mapa de Canisca A ilha de Canisca Essa ilha que a gente tá se chama Zuzuaki Zuzuaki Isso É isso mesmo E É de nada aí Obrigado também por Deixar Tá no seu canal aí Gravando contigo Que isso cara As portas aqui estão sempre abertas Pode deixar Essa musiquinha de fundo Tá rolando há um tempinho já Nem sei que música Eu vou por aí Deve ser uma música bem Meio Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram então Não se esqueçam aí De dar aquele joinha Por favor terem vídeos também Para ajudarem aí na divulgação Deste puta canal Muito obrigado A todos Vou deixar também na descrição A fanpage Oficial aqui do projeto Canisca Do Mano Cabassos Bem Deem aquele like lá E acompanhem o projeto Que tá ficando muito top Se vocês puderam ver aí Por vocês mesmos Então é isso Valeu aí Ficou bem Valeu Caguejada básica aqui né Problema de dicção Pode de mijar De boa Então é isso Vamos lá Vamos pular aqui na água Como é que é que faz aquela animação de deitar L L Então tá Vamos ver se vai dar certo aqui Foi Ah não deu certo Eu não conseguia Eu sou muito Muito aleijado Quebrei a perna cara Sério Nossa que mergulho lindo Pois é Não deu certo Mergulho lindo Que nem no GTA V O cara bate com a cabeça no chão Tá ligado Tenta apalando uma piscina Eu acho muito foda o Hang Dog lá Então é isso daí Valeu Falou Já terminamos aqui De um jeito aleatório Um grande abraço Até mais E vamos Isso aí E vamos E vamos